Eu ia jogar minha mãe Nossa, tem que pegar no passarinho Matou Coitou o bichinho, nem vou ter sossego O bichinho passou assim Eu joguei Ai, ai, ai O povo é doido Dá pra queimar um carro de osso ali, né? Nossa, ainda bem que você não solta aqui Tem gente que tá ruim de mira, viu? Quem? Leandro Leandro Duas Uma foi pro alto, a outra foi Não consegue errar? Joguei mais, tem que jogar no meio das duas pedras, hein? Aaaaaaah Joguei todos nós aí Na duas, não? Ó Nossa, aroia pegou assim Joguei Não É, amor, joguei Duas? Acho que também, Zé Ai, ai Olha a Paulinha Caminhão levou E agora? Obrigado.